Tudo está dando errado. A segunda temporada já começou com eliminação. Quem não me impressionar, vai pra casa. Eu quero que vocês façam um bolo lustre. O desafio que tinha tudo pra ser doce. Esse pedaço solto aqui. Vai acender a rivalidade. Vai ser assim e acabou. E mostrar o gosto amargo da competição. Quem é o elo mais fraco? Batalha dos Confeiteiros Brasil.